E na hora de viajar é preciso ter a atenção redobrada para evitar que o mosquito se reproduza no período em que a casa vai estar fechada. O alerta é do Ministério da Saúde. O foco agora é chamar a atenção das pessoas que vão viajar neste período de férias e ficarão ausentes de suas casas. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para que os viajantes redobrem os cuidados e recomenda que, antes de sair de casa, as pessoas façam uma vistoria para remover objetos que possam acumular água. A preocupação com o mosquito Aedes aegypti cresceu ainda mais neste final de ano, tanto por causa do aumento das chuvas quanto por causa das viagens, mais frequentes neste período. Com a ausência dos moradores, o risco de proliferação das larvas em criadouros abandonados é ainda maior. Um balde esquecido no quintal ou um pratinho de planta na varanda do apartamento após uma chuva podem se tornar focos do mosquito e afetar todos os moradores de um bairro. É importante verificar se a caixa de água está vedada, a calha limpa, os pneus sem água e em lugares cobertos, se garrafas e baldes estão vazios e com a boca virada para baixo, entre outras pequenas ações. Nós sabemos que esse período é um período crítico, porque é um período em que normalmente as pessoas estão de férias, mas é necessário que mesmo estando de férias, os cuidados sejam redobrados exatamente para evitar que você tenha uma densidade de mosquito suficiente para transmitir essas doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. O ciclo da larva do mosquito dura de 5 a 10 dias. Portanto, mesmo durante viagens curtas, os moradores devem fazer uma vistoria antes de pegar a estrada. Para quem vai viajar, é não deixar o vaso sanitário destampado, o ralinho do banheiro, o ralinho de pia e também redobrar os cuidados com a calha. Quando eu vou viajar, eu verifico, né, meu quintal, verifico se tem água poçada. É assim, e quando chego também eu faço a mesma coisa. O certo é a gente verificar o que temos dentro de casa, né? Quando chegar ao destino escolhido para as férias, também é preciso ficar atento. Dona Maria viajou recentemente e foi justamente durante a viagem que contraiu o vírus da dengue. É uma das razões que contribuiu para que cuidasse da casa com ainda mais cuidado. Fui passear na Bahia e peguei dengue lá, na Bahia. As seis pessoas que foram, todas as seis pegaram dengue. Nós levamos um cachorrinho até o cachorro pegou. Tenho certeza, porque o bichinho ficou triste. A participação da população no combate ao mosquito é fundamental para evitar a proliferação de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya. Mais de 100 militares do Exército e 50 da Marinha estão participando das ações de combate a dengue no Distrito Federal neste final de ano. Em Planaltina, cidade a 50 quilômetros de Brasília, os militares já visitaram mais de 3.600 casas. Nós recomendamos, com a credibilidade que o Exército tem, que abram suas casas, que recebam os soldados, que possam realmente receber a instrução e fazer periodicamente, toda semana, nessa prevenção ao mosquito transmissor. Não deixando larvas, não deixando calhas entupidas e sempre se preocupando com o bem da sociedade.